Ah, 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 ah Ah, 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 ah Você falou alguma coisa está errada em minha vida É que eu te amo mais do que eu devia Nem mesmo eu sabia Impedir o que eu sentia Se eu soubesse tentaria Sentir menos eu queria Não desejo não uma vida vazia Não desejo não uma vida vazia Aprendi com tantos erros Isso foi demais pra mim Não desejo não uma vida vazia Você falou alguma coisa está errada em minha vida Se eu preciso me enganar Pra ser feliz eu tenho que me jogar Ao invés de cair Por favor, paciência Espere por aí Se eu voltar é porque entendi Se eu voltar é porque entendi Não desejo não uma vida vazia Não desejo não uma vida vazia Aprendi com tantos erros Isso foi demais pra mim Não desejo não uma vida vazia Não desejo não uma vida vazia Não desejo, não, uma vida vazia Não desejo, não, uma vida vazia Não desejo, não, uma vida vazia Não desejo, não.